Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Estágios de saída com par complementar realimentado podem ser usados como estágio de saída do tipo seguidor de emissor simples e direto, mas também podem ser usados como estágio de saída em emissor comum. Em algumas situações eles podem ser capazes de trabalhar com tensões de pico mais perto da tensão de alimentação, conseguindo assim maiores potências. É sobre o par complementar realimentado que eu vou falar nesse tutorial. Vamos lá? Um par complementar com realimentação é ilustrado na figura. A principal característica dessa configuração é o alto ganho de corrente e a baixa impedância de saída. Esse circuito pode ser descrito pela sigla CFP, Complementar e Feedback Pair. Pode ser usado em estágios de saída de pequenas potências, mas também pode ser usado em estágios de altas potências. A saída com par complementar realimentado consiste em um transistor NPN alimentando um transistor PNP em um loop de realimentação. De uma forma geral, essa configuração age como um transistor NPN com algumas propriedades melhoradas. Estágio de saída com par complementar com realimentação também é conhecido como par ciclai. Nesse circuito, o par complementar realimentado é configurado como um seguidor de emissor. Ele tem um ganho de corrente alto, que é o produto dos betas dos dois transistores. Então, ele compartilha a capacidade de buffer da conexão Darlington, que tem como principal característico o alto ganho de corrente. No entanto, o par complementar com realimentação apresenta baixa impedância de saída devido à realimentação, diferente da configuração Darlington. O estágio de saída quase complementar foi muito usado durante a década de 1960 e o início da década de 1970, quando havia poucos, e é que havia algum, bons transistores de potência PNP de silício. Então, os estágios de saída complementares que usamos largamente hoje em dia não eram comuns. Para fazer o estágio de saída com as propriedades de um estágio de saída push-pull complementar, era usado o circuito da figura, o chamado par quase complementar. Esse circuito tem um par de transistores de potência no lado negativo do amplificador, com um transistor de potência NPN ligado ao negativo e um transistor PNP servindo como driver. Tudo montado na configuração par complementar realimentado, que emulava um transistor de potência PNP. Esse tipo de estágio de saída tem um grave problema. Há assimetria entre os pares complementares, que na verdade não são complementares. O problema de não ser um par perfeito é que o modelo do circuito em AC do par de cima é muito diferente do modelo AC do par de baixo. Isso faz com que as impedâncias de saída dos pares sejam muito diferentes e torna praticamente impossível aplicar o critério de Oliver para minimizar o crossover. Mais adiante eu explico o critério de Oliver com mais detalhes. O estágio de saída quase complementar não é mais usado hoje em dia, mas foi uma aplicação importante do par complementar com realimentação. Por isso é colocado nesse contexto, e tenho certeza vocês ainda encontram muitos amplificadores por aí com essa configuração. Um estágio de saída completo, usando dois conjuntos de transistores com realimentação de par complementar realimentado, CFP, usado hoje em dia, é mostrado na figura. Nesse sentido, os dois pares de transistores de saída estão operando no modo emissor comum, em vez de seguidor de emissor. Segundo o Cordel, alguns projetistas defendem o estágio de saída com par complementar realimentado, porque ele tem um alto grau de realimentação, o que lineariza cada metade do estágio de saída. Isso resulta em impedância de saída muito baixa para cada metade do estágio de saída, e com isso uma baixa distorção de crossover. Cada um dos estágios CFP superior e inferior atua como uma espécie de configuração seguidor de super emissor com transcondutância extremamente alta. Isso é, ganho extremamente alto, assumindo que resistores de emissor RE sejam usados entre cada estágio e o nó de saída. Isso faz com que a impedância de saída seja muito baixa e amplamente dominada pelo valor de RE. Aqui o critério de Oliver pode ser empregado tranquilamente. O critério de Oliver sugere que a tensão ideal no resistor de emissor seja 26 milivolt nos amplificadores de potência usando par complementar. Esse é o mesmo valor da tensão térmica da junção base-emissor do transistor. Mas, nesse caso, o beta do transistor e a resistência de coletor intrínseca do transistor devem ter um valor bem alto para manter a estabilidade. Você já conhece a tensão térmica. Ela é usada para calcular a resistência de emissor intrínseca do transistor no modelo PI na análise AC de pequenos sinais. Mas o maior problema do par complementar é que o beta e a resistência mudam com a frequência. É o efeito early. E mais, a impedância de saída do transistor acaba alterando com a frequência, o que pode deixar o circuito de saída com par complementar muito instável. Isso levou Oliver a estudar a questão e definir uma tensão mais baixa para a resistência de emissor. A tensão foi ajustada para 13 milivolt para a polarização da resistência de emissor. Mas mesmo esse valor pode ser muito alto em alguns casos. Tudo isso ainda pode ser complicado mais ainda, porque há uma incompatibilidade entre transistores complementares NP-NP-NP, o que pode exigir valores diferentes de resistência de emissor, entre a metade superior e inferior. Como vocês podem perceber, esse é um tema complexo. E na maioria das vezes o valor de 26 milivolt é o escolhido para potências abaixo de 10 watts. Para potências maiores, o valor de 13 milivolt é o preferido. Mas tome esses valores como uma sugestão, uma referência. Uma das formas de diminuir a influência da diferença entre os transistores de saída é usar dois estágios na configuração de par Ziclay, ou par complementar realimentado. A estabilidade de polarização no estágio de saída com par complementar realimentado, CFP, tenderá a ser melhor do que em um estágio de saída seguidor de emissor convencional. Isso ocorre porque a polarização do CFP depende principalmente do transistor driver, o primeiro transistor que está sujeito a menos aquecimento. A corrente de polarização é menos influenciada pela variação da potência do transistor de saída, permitindo que a polarização seja definida com maior precisão e estabilidade. Por isso é possível polarizar o circuito de potência com valores de resistências de emissor RE menores, e ainda assim manter o estágio bem estável. Aqui o critério de Oliver para a tensão na resistência de emissor RE pode ser reduzido para 13 milivolt ou menos ainda. O uso de uma resistência de emissor RE menor pode melhorar muito a questão da distorção de crossover. Isso porque a impedância de saída do estágio de saída vai ficar bem menor e as variações dinâmicas dos transistores com o beta terão menos efeito no ganho. Você viu como o estágio de saída do tipo complementar realimentado, ou par Ziclay, pode melhorar muito o desempenho do amplificador de potência. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!